O que é 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 Sim, simamu achadema. Tuna sema hatupingi um binafisishaji. Lakini, tunataka um binafisishaji uawazi. Tunaonyeja faida kwa nchietu. Mkataba wa nekikomo. Mwenye kuonyeja tutafaidi nini. Lakini, sio kukabizi banalizetu zote kwa wagena. Sasa. Li wangabe mnaungana na sisi. Kukataa kwamba tusikubali mkataba uwe. Kama uligyo leo, unkapokelewa nchi. Mioshe vidole juu. Mioshe ni vidole juu. Kwa ke huko mwanyo sijaona vidole. Mioshe ni vidole juu. Koma kukaki na kama uwe. Uendelewa kutekelezo na serikali. Sawa sawa. Sawa sawa. Mesele osha. Sasa asantele. Sawa sawa. Sawa sawa. Mwanyo sijaona vidole. Mwanyo sijaona vidole. Mwanyo. A gente não sabe o que é 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 o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é o que é. A gente não sabe o que é 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 isso? 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 O que é isso?